Olá, estamos de volta com o Governo Agora. Hoje é o Dia Internacional contra o Abuso e o Tráfico Ilícito de Drogas. Criada pela Organização das Nações Unidas, a data reforça a importância de combater esse problema que atinge milhões de pessoas em todo o mundo. Um levantamento da ONU mostrou que 35 milhões de usuários apresentam graves transtornos por causa da dependência química. A maconha é a droga mais consumida em todos os países. No Brasil, estatísticas da Fiocruz revelaram que ela já foi utilizada por 7,7% da população com idades entre 12 e 65 anos. A estimativa é de que existem cerca de 5 milhões de usuários de drogas ilícitas no país. Para tentar reduzir o consumo de drogas e debater novas políticas de saúde, a ONU criou em 1987 o Dia Internacional contra o Abuso e o Tráfico Ilícito de Drogas. E esse ano, existe um novo desafio, descobrir o que mudou com a pandemia do coronavírus. É uma grande questão aí no momento saber o que vai acontecer com esses padrões tanto de tráfico quanto de consumo em função dessa pandemia. De acordo com a ONU, em todo o mundo, apenas uma em cada sete pessoas com transtornos decorrentes do uso indevido de drogas recebe algum tipo de atendimento. Uma galeria de heróis foi inaugurada nesta quinta-feira no Ministério da Justiça e vai lembrar soldados que atuaram no programa Vigia de Segurança nas Fronteiras. A galeria de heróis foi aberta com homenagem ao soldado Daniel Henrique Trabach Engelmann, que foi morto no último mês de maio, quando a embarcação que estava sofreu um choque intencional durante um patrulhamento no Rio Paraná, numa operação do programa Vigia. Mais do que honrar aqueles que defendiam a pátria, nós os queremos como exemplo para todos nós. O programa do Ministério da Justiça vem reforçando a segurança nas fronteiras do Brasil. Mais de 1.500 profissionais de forças federais, estaduais e de instituições que atuam na fronteira trabalham com o objetivo de combater a ação de organizações criminosas. Em um ano de ação, o crime organizado teve prejuízos de mais de 750 milhões de reais. Essa edição fica por aqui. Você continua bem informado nas nossas redes sociais.